A galera adora venerar pau grande. É impressionante, todo mundo fica, não, porque meu pau é enorme, não, porque é pau grande. Aí tá toda mulher no Twitter falando que, ai meu Deus do céu, o pau do Léo Stronda, que coisa linda, que coisa maravilhosa, meu Deus, eu quero pegar, ai meu Deus, o Léo Stronda gostoso, me come. Mas vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade nua e crua, vai. Como eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho um pênis bonito. Eu não tenho um Léo Stronda no meio das pernas, porque porra, caralho, parece a tromba de um elefante. Mas eu tenho um membro bonito, aquele que impõe respeito. Sabe, quando você tira da cueca, o pessoal olha e fala, porra aí, bu, porra, mas na moral. E se eu já passei por alguns problemas e passo ao longo da vida em função de tamanho peniano, eu imagino o que passa Léo Stronda. Eu vou falar aqui três pontos principais sobre Léo Stronda que vocês podem ter certeza que é 99% certo, a menos que ele tenha encontrado uma pessoa que fuja dessas regras, ok? Um, a mulher acha lindo, mas na hora que é na hora ali da vida real, ó, é outra história. Eu garanto que ele nunca vai receber uma garganta profunda na vida. Porque chega na metade e a pessoa já tá... Vira um alien do Mib. Dois, muitas mulheres têm um canal vaginal estreito, mas curto. Eu garanto que muitas mulheres que o Léo Stronda comeu ao longo da vida sentiram mais dor do que prazer. Ele precisa aprender várias técnicas pra poder driblar esse problema. Três, cozinho esquece. É só ele sugerir o cozinho que a mulher vai olhar praquilo e vai falar... Então, enquanto vocês ficam aí venerando pau grande, mal sabem vocês que o verdadeiro felizardo... É o cara que tem pau média.